FATIMA GOO Por favor, uma declaração pra gente Sobre a morte Sobre a morte Eu te vejo à noite, aí a gente conversa Por favor Ah, Mustafa Também tiraram fotos da gente, não quero sair em jornais Tá bom, entra Vamos pra onde? Pro aeroporto Não, 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 a gente vai ficar na cidade Eu acho melhor a gente passar a noite aqui Sei lá, a Melton pode precisar da gente Ela não precisa de mim, eu posso ir se eu quiser Você pode cuidar dela Não começa, Su Me dá isso aqui, deixa que eu levo Tudo bem, eu levo Você está com as mãos cheias Oi, oi Dona Lidy Oi, seu Emi Olá, Cedar Como vai, filho? Parabéns, o seu filho tá aqui Claro que estão preparando alguma coisa pra ele Ele não está aqui Ah, ah, mas ele não vinha pra cá ontem? Não veio, disse que tinha o que fazer A sua nora tá nervosa porque vai conhecê-la, Dona Lidy Talvez ela queira um presente primeiro Quem é a moça? Mustafa se casou com aquela prostituta Ela não é nada disso, não Anda, me conte o que sabe Não estou me sentindo bem Eu não sei de nada, seu Emi Eu juro O Mustafa disse que ia trazer a Atia pra tomar sua bênção É tudo que eu sei Quem é a Atia? É a esposa dele Ah, eu tenho a língua comprida Eu não falei nada pra vocês, tá bom? Quem é a Atia? Por favor, não digam pro Mustafa que eu contei Não acredito, ele se casou mesmo Casou Mas ela é uma ótima pessoa, é verdade Como você a conheceu? Eu não vou falar nada Mustafa vai ficar bravo comigo Perguntei como você a conheceu Eu fui ao casamento deles Oh, meu Deus Eu não acredito Mustafa fez isso mesmo Vai saber com quem ele se casou Vai gostar dela quando a conhecer, Donalide Acredite em mim Pode confiar Eu não entendi Por que ele resolveu casar assim tão de repente? Eles se casaram às pressas Olha Veja como ela é bonita Formou um lindo casal Emi Ela é a sua, não Atia? Mas o nome é Atia Atia Wattiki Maldita seja Ela conseguiu Obrigado Eu já vou Oi, pai Você deu seu nome pra aquela mulher Eu dei o quê? Você nos ignorou Pra nós você não existe mais Você não tem nem pai nem mãe, entendeu? Não diga isso, não diga Acabou Mustafa Tá bom, pai Eu ligo depois, então Manda um beijo pra mãe Eu ligo depois, pode deixar Tchau O que ele disse? Eu não sei Eu falei que vou ligar depois Ela obrigou a fazer isso Ele é uma mulher maldita Acabou É proibido chorar de agora em diante Eu levo vocês pra casa Nunca mais vamos chorar por ele Você tá ouvindo? Não temos um filho chamado Mustafa Eu não sei o que ele disse 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 Abertura Que ponte enorme Existem pontes maiores na Austrália Você gosta de Istambul? Gosto muito Olá, filho Olha só, tem um lugar aqui embaixo Vamos sentar lá Lembra que eu te trouxe aqui? Você só tinha cinco anos Eu não me lembro Acho que o senhor sabe sobre isso Eu vou embora A única coisa que me preocupa é você Mas eu sei que seu pai vai cuidar De você depois que eu partir Ele está furioso comigo Ele não te levou por causa da raiva Que está de mim Mas ele vai voltar Vai voltar Ele vai voltar para buscar você Eu era o obstáculo Entre você e a felicidade Quando eu me for Você começará a viver uma vida nova Irá me esquecer aos poucos Leia Eu já decorei Amei muito a sua mãe, querido E esperei que ela me amasse por onze anos Leia Leia Almôndegas da mesa três Isso é para a mesa cinco Eles querem dois sucos Eu pego, eu pego Você leva dois iogurtes Tá bom Cuidado, Rami Cuidado Alô, cozinha da Rosa Pode dar isto para mim Oi, Rami, tudo bem? Ah, oi Ah, oi É o Mustafa Ah, tudo bem, Mustafa Tudo bem Eu queria falar com a Fatima Gu Se ela não estiver ocupada Fatima Gu? Tchau Tchau